Agora vamos estar compartilhando com vocês esse tipo de enxertia aqui. Vamos estar retirando esse galhozinho para fazer enxertia em um cavaleiro que já está enxertado aí dois tipos de laranja. Agora vamos colocar o terceiro tipo de laranja nele. Esse aqui, vamos estar pegando esse que já está produzindo também. Olha só a florzinha aqui, dá para vocês observar que temos duas florzinhas aqui nesse galho. E vamos retirar esse galhozinho e está enxertando lá para vocês verem o procedimento que a gente faz. E para você que está chegando agora no nosso canal, meu nome é Luciano Gilberto do canal Sítio Gil Sat. E você que não é inscrito também, inscreva-se, não perca tempo. E quando você inscrever, ative a notificação em todas. Aí no sininho aí tem três opções. Você marca em todas, porque todas as notificações quando eu postar um novo vídeo, você vai ficar informado no seu smartphone ou no seu equipamento eletrônico que eu postei um novo vídeo. Com a lâmina esterilizada, vamos estar fazendo esse corte aqui, retirando esse galhozinho para que nós venhamos a enxertar nesse cavaleiro. Vamos cortar esse aqui que é menor, dessa forma. Retirando essa outra folha grande aqui também. E cortando esse galhozinho aqui para a gente enxertar. Aí vamos estar retirando esse galhozinho para estar enxertando lá. Olha aqui, acabamos de tirar esse galhozinho. Aí vamos estar enxertando ele no cavalo que já está enxertado duas, já está cicatrizado. Agora vamos estar colocando o terceiro galho para produzir laranja. Olha, lá já está enxertado o limão e a pocã. Agora vamos estar enxertando essa laranja baía. Aqui está o cavalo. Ele já está enxertado esses dois aqui. Agora vamos estar colocando o terceiro aqui na parte de baixo. Aqui a gente retirou dois galhos e fizemos o enxerto nesse local. Já está bem cicatrizado e já fez bastante brotos aí na parte de cima. Aí vamos estar enxertando esse aqui nesse local para vocês verem aí como é que a gente faz esse procedimento. Tem até uns brotos nascendo aqui. O broto que nasce nesse cavalo aqui vai dar limão rosa, que é o limão cravo. Aí vamos estar deixando só um broto aqui, que vai ser esse aqui. E vamos retirar esse outro aqui. Esse aqui também vamos estar eliminando. Aí vamos estar fazendo um corte aqui para fazer essa enxertia para vocês verem como é que a gente faz. Essa aqui já está produzindo, como vocês estão vendo aí, a florzinha aí, nesse local. E vamos estar enxertando ele nesse local aqui. Aqui vamos estar cortando ele assim, dando a chafradinha. Aqui vamos estar dando essa cortadinha aqui, para que ele venha colar essa parte que a gente vai cortar aqui. Para ele colar aqui nessa parte do cavalo. Essa aqui é laranja baía. Essa aqui vamos enxertar aqui agora. Já tem dois enxertos aqui, que é limão e pocã. Aqui na parte do fundo é bom que vocês tiram também um pouquinho, dessa forma assim. E a parte que a gente vai colar ali no cavalo, ele é uma chafrada maior. Aqui vamos estar dando um corte nele, para que a gente venha fazer a penetração desse enxerto aqui, nesse cavalo. Vamos dar um corte aqui em um T normal. Esse aqui é um T normal. E aí você corta assim, para baixo. E dá um corte assim, aqui em cima. É um T. E aí você abre a casca, dessa forma. abrindo toda a casca aqui. Agora vamos estar encaixando dentro dessa casca aqui, esse enxerto. Abre a casca e coloca ele lá dentro. Dessa forma assim, ó. Quando o seu cavalo está bem sadio, essa casca solta facilmente, como essa aqui que vocês estão vendo que está soltando facilmente. Quando ela não está sadia, ela não solta facilmente assim. Prontinho, agora vamos estar amarrando ele com um cordão. Esse cordãozinho aqui, você pode utilizar qualquer tipo de cordão. Vamos estar utilizando esse aqui para amarrar esse enxerto. Aperte bem apertadinho, para que não venha dar erro. Daí no final aqui, você dá um nó. Marra bem amarradinho, dá mais outro nó para segurar. Essas pontas aqui, você retira. Deixando só uma pontinha. Prontinho, está feita aqui a enxertia. E ela já vem produzindo. E aqui já temos aqui, esses dois frutos que já estão aqui na ponta aqui do galho. E ela vai manter esses frutos e a folhação aqui. E aí, já vai começar a produzir. Porque ela já é o de um galho, já produtou. Então, aqui temos quatro tipos de cítricos em um pé só. Porque esse aqui é laranja baía. Esse aqui é o limão cravo, que é esse brutinho. Aqui na parte de cima, temos o limão paiti. E do outro lado, o apocã. Então, temos quatro tipos de cítricos em um pé só aqui agora. É muito fácil você fazer esse procedimento. Então, essa aqui é uma das informações que estou passando para vocês. Para vocês fazerem aí no dia a dia também. Diferenciar o seu pé de cítricos. Em um pé só, você fazer vários tipos de frutos. Então, você pode estar fazendo isso aí, que vai dar certo também com você. Que comigo deu certo e com vocês também vai dar certo. Porque tudo eu mostro o resultado também. Como essas duas aqui que vocês estão vendo, já está cicatrizado. E já está aí com os brotos enormes. Já vai começar a frutificar também. Porque já está bem cicatrizada. Vou estar mostrando para vocês aqui, como é que ela está bem cicatrizada aqui nessa parte aqui. Rudeando aqui a câmera. Só para vocês verem. Olha aí como é que está bem cicatrizada já. Esse aqui eu fiz um corte chanfrado de um lado. E um corte chanfrado na outra. E fiz uma cunha no cavalo. E aí eu grudei as duas e amarrei com um fetilho. E aí já está toda brotando assim como essa aqui que vocês estão vendo. Está linda, linda, linda. E essa aqui já vai começar a produzir também. Porque já é de uma planta produtora. Esses galhos que eu retirei aqui também. Eles não tinham nenhuma folha dessa aqui. Aí eles brotaram aqui nesse local. E já vai começar a frutificar também. Porque eu retirei de uma planta produtora também. Então vocês têm que retirar sempre de uma planta produtora. Para que ela já venha a produzir. Olha aí para vocês verem aí como é que está legal esses enxertos que eu faço aqui. Sempre diferenciando para que vocês venham a fazer também do mesmo jeito. E não venham a perder tempo. Eu faço os resultados e mostro para vocês aí também. Vou rodear aqui por detrás aqui para vocês verem. Que ela já está bem cicatrizada. Olha aí para vocês verem. Está bem cicatrizada mesmo. Não tem como errar você fazer esse procedimento aí também na sua frutífera. Quatro tipos de citros em um pé só. Fica legal você fazer isso. Porque fica um pé diferenciado dos outros. Vários tipos de fruto em um pé só. A laranja baía vai produzir o seu sabor normal. O limão vai produzir o seu sabor natural azedo. E também a pocã vai produzir o seu fruto com o seu sabor natural. Então não se mistura nenhum dos gostos desses citros aqui enxertados. Cada um vai produzir o seu sabor natural. Isso depende da planta que você retirou lá o seu galho para enxertar aqui nesse pé de limão cravo. Então nenhum vai se misturar ao sabor. Cada um produz o seu sabor natural.